Música Bom dia, boa tarde ou boa noite. O que você fala? Josimar Carlos. Estamos começando mais um Degustando Séries. Como prometido semana passada, hoje daremos início à minissérie Dexter New Blood. A continuação da série original que eu falei sobre semana passada, que é uma minissérie, um revival, como tu quiser chamar aí. E, como eu já falei, vamos. E avisei semana passada, depois do monólogo e da pequena surpresa e participação do nosso querido Rodrigo, hoje estou aqui com ele, meu caro Rodrigo Carboni. E aí, Josimar? E aí, galera do podcast? Sim, hoje eu estou aqui. Estou aqui em loco, estou aqui na gravação. Então, bora lá falar de Dexter, que é uma das minhas séries favoritas. Estou feliz com esse retorno. Feliz, curioso e preocupado. Preocupado em que sentido? Fica aí com a gente para saber. Eu tenho algumas observações para fazer aí. Mas, vamos lá, né? Sem demora, vamos lá então falar aí sobre essa nova minissérie do Dexter. Bora! Degustando séries Costumeiro degustando aí, depois da semana passada, que foi um programa livre de spoilers, que você pôde escutar aí tranquilamente para você conhecer um pouquinho da série do Dexter. Agora a gente volta aí no nosso quadro de com spoilers e sem spoilers. Então, inicialmente e rapidamente, quero as nossas impressões, sem spoilers, sobre esse, vamos chamar de piloto, entre aspas, do retorno de Dexter nas telinhas. Eu vou deixar algumas coisas para falar no spoiler, eu vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho mais, mas eu vou dizer que eu gostei do piloto, estranhei inicialmente, mas eu gostei e eu arrepiei. Olha aí! Que momento? Isso aí fica depois do spoiler, mas vou dizer, no geral, eu curti. Eu achei que foi um piloto bem bom. Inicialmente, parece que você não está assistindo o Dexter, se você não conhecesse o personagem, o Michael C. Hall, a Debra, você falaria tipo, mano, eu não estou assistindo o Dexter, Estou assistindo qualquer série aqui, até você começar a sentir a pegada de Dexter vindo. Tem mudanças em relação à narrativa e à forma como é contada a história. Não é spoiler, mas no Dexter, o personagem Dexter, ele meio que narra a série. Ele narra a série em todo momento, porque é como se ele estivesse conversando com ele mesmo, como se ele estivesse remediando todas as coisas que ele está fazendo. E aqui, acho que na primeira metade, vamos dizer assim, não tem essa conversa, não tem essa narração em off. E acho que dessa narração em off, eu só posso falar dela nesse momento, que depois eu volto a contar sobre ela. Mas então você sente essa estranheza, essa diferença de narrativa do Dexter. Mas depois aí o bom velho Dexter volta à forma, e a gente fala um pouquinho depois, mas no geral, eu curti bastante. É, eu também, eu gostei bastante desse primeiro episódio, desse piloto, pra mim ele funciona bastante como uma forma introdutória pra essa nova minissérie, porque a gente vai ver aqui nesses episódios especiais, não sei se a gente pode dizer assim, especiais, mas esse revival, né, que Dexter, que é uma série que já foi encerrada há quase 10 anos, né, faz um bom tempo já, conseguiram aí reviver a série e de uma forma bem legal, acho que a construção do episódio, ela é bem clara, ela é bem linear. A gente, como o Josemar comentou, a gente tem uma primeira parte que é um pouco estranha, assim, a gente vê, né, o Dexter com essa nova, com esse novo formato, com essa nova forma dele, e a partir de um segundo ato, digamos assim, acho que toma a forma, a forma Dexter de ser. E tô aí, tô aí curioso e bem interessado pra, primeiro pra nossa discussão agora com spoilers, né, mas também pra o que vai vir nos próximos episódios. Exato. Então você que não assistiu ainda a minissérie, você que escutou o episódio anterior, começou a ver Dexter agora e chegou aqui, ah, eu acompanhei degustando, depois você volta aqui e escuta o nosso bate-papo sobre a minissérie, porque a gente vai colocar spoilers e, consequentemente, a gente vai acabar soltando spoilers sobre o final da série do Dexter. Mas você que não liga, continua por conta e risco, que agora é spoiler. Tô aqui, meu caro Rodrigo, na parte de spoilers, você que continua aí, sinto muito, mas você vai ouvir um monte de coisa, a Debra morre. Vamos começar aqui, então, a falar sobre a série. Essa minissérie, ela muda, é cara sacaneão, né, é o cara que não conseguiu dar o pause, o cara que não conseguiu dar o stop, já tomou um spoiler. A série, ela muda o cenário, a gente tira Miami, aquela Miami toda colorida, né, toda com cores quentes, a gente passa pra um lugar, eu não lembro o nome do lugar que ele vai, mas é tipo uma cidadezinha pequena, né, um vilarejo ali, uma cidadezinha pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e ela é no gelo, assim, totalmente fria, o ambiente que você vê muitas cores frias, então você nota essa mudança aí, brusca, que é feita lá na série original pra essa. Mas eles tiveram que continuar dois erros do final da série. Dois erros, pelo menos, que eu considero, talvez o Rodrigo também, mas dois grandes erros do final da série do Dexter, tiveram que continuar aqui, na minissérie, porque não tinha como fugir, não tinha como você esquecer, né, fazer aquilo. Então eles continuam no mesmo local onde o Dexter aparece lá, na cena final, né, na cena final da série, quando todo mundo acha que ele tá morto, ele aparece lá trabalhando um negócio de lenha lá, daí aparece ele barbudo no espelho e tal. Então ele continua naquele mesmo cenário, a diferença é que ele não tá tão barbudo, e não tá trabalhando, né, como cortador de lenha lá. Trabalha agora numa loja de armas e pesca, né. E o segundo erro, né, do final da série, a morte da irmã dele, né, a morte da Debra. Então eles têm que continuar aqui. Pra mim, o erro principal, né. Na verdade, eu acho que o erro principal tá em volta da Debra, as duas últimas temporadas. O fato de eles fazerem com que ela comece a se apaixonar por ele, e eles começam a ter uma relação, eu acho que ali começou o declínio, que eu acho que a série não precisava disso, não precisava desse plot twist, vamos dizer assim, mas é um plot twist que começou a afundar ela, sabe, a relação entre irmãos poderia ter continuado, acho que teria dado muito mais certo, e matarem ela, né, velho, matarem ela e ele não morrer, ou não descobrirem quem é ele, né, que ele quer ser a Alkiria, e ela ser a morte e tudo, sabe, tipo, acho que um dos erros maiores é ela morrer. Acho que é crucial pra maioria dos casos. Concordo, concordo. É a morte da Debra. Pra mim, pra mim, ali ficou, pra mim, esse fato em específico, assim, foi uma das piores decisões de roteiro. Total, total. Mas como tu falou, é tudo uma questão de contexto, né, eles começarem a tendenciar uma outra forma de relacionamento entre eles, e aí culmina com esse fato, com essa cereja podre do bolo, que é a morte dela. Exato. Mas, ao mesmo tempo, olha só a contradição. Talvez eles vão conseguir, eles vão redimir o final da outra, né, mas acho que eles vão conseguir dar um sentido na morte dela. Porque na série original, a gente tem o pai dele, o Harry, que ele funciona como o subconsciente dele. Então, ele aparece pro Dexter, eles conversam a todo momento, porque ele meio que trabalha ali esse fator do Dexter de matar somente as pessoas que são necessárias, as pessoas que ele precisa matar. Então, ele tava sempre ali dando dicas pro Dexter e tal, então, tipo, se controlar, né, faz isso, mata essa pessoa, aí vai atrás dele ali, esse cara merece morrer. Era sempre assim, né, ao mesmo tempo que ele meio, entre aspas, que o Dexter, entre aspas, vamos dizer assim, ele matava por causa dessa consciência do pai, né, que era um escape dele. E aqui, quando a gente vê nesse piloto, a Debra é completamente o oposto, que ela não quer que ele mate. Ela fez com que ele ficasse esses oito anos sem matar. Então, eu acho isso interessante, porque... Depois a gente vai contar um fato que acontece nesse episódio, mas já meio que, entre aspas, aqui, o Dexter volta a matar alguém. Como a gente tá na partida spoiler, mas a gente fala um pouco sobre isso. E ela repudia isso, do que ele fez, do que ele voltou a fazer, saca? Então, provavelmente, nos próximos episódios, vai ter esse embate, sabe? Ela vai funcionar como ser subconsciente dele, de um cara que ficou oito anos conseguindo não matar ninguém, e vai existir essa luta. Então, eu achei esse ponto interessante, essa troca aí de subconsciente deles, para a Debra, eu acho que na minissérie vai funcionar. É, eu acho que ela fica mais... como essa consciência mais cautelar dele. E, assim, ela... Olha o trocadilho, né? Olha o trocadilho, mas vamos começar. Ela mantém congelado o Dexter Morgan dentro dele, né? Acho que ela faz com que ele assuma o papel de Lindsay, e, né, mantém congelado o serial killer Dexter Morgan dentro dele. Mas é algo que, né, acaba não se cumprindo, a gente vai acabar falando disso depois. Exato. Mas um aspecto muito interessante que esses diálogos entre a Debra e o Dexter, ali nesse primeiro episódio, foi, e até ligando já para o nosso próximo ponto, foi a forma com que ela falou, assim, não volta, tipo assim, não entra de volta no teu passado. Isso. Não ressurge aquela pessoa que tu era, porque as pessoas que tu tem próximas de ti acabam se machucando. Ela fala o nome de todo mundo, né, que morreu. E ela termina falando eu, né, que ela tira a bala da barriga dela, tudo e tal. E é um diálogo que vem junto com a aparição do filho dele, né? A gente mistura as coisas como vocês mesmos sabem, mas como a gente já está ligando ao subconsciente Debra aqui, o filho do Harrison, que é o filho do Dexter com a Rita, ele volta, está procurando o pai, né? Ele está procurando o pai e tal. E ele encontra com ele, e é nesse momento que tem um diálogo, que é quando o menino vai falar para ele, você é meu pai e tal, e a Debra fica falando para ele, tipo, não fala, né? Tipo, não volta para o seu passado e tal. Ela faz... Não te aproxima. Isso. Ela faz esse diálogo todo e tal. Aí ele vê até o filho dele com sangue na barriga, né? No peito, no peito. Com sangue no peito e tal. Então, faz muito sentido, assim. E ele está vivendo com outra pessoa, inclusive ele namora, né? Ele namora a policial. Olha a ironia do negócio. O cara namora a policial, a única policial, né? Que na verdade tem mais, né? Mas só parece, ó. A única policial da cidadezinha, velho. A que procura mais as coisas, tá ligado? Aquela policial que vai começar a investigar as paradas. E o Dexter namora ela. Olha só. São conveniências de roteiro que a gente perdoa, saca? A gente acaba perdoando um pouquinho, mas é muito irado isso, cara. E o cara trabalha numa loja de arma, né, cara? Está de sacanagem, né? Não, é, trabalha numa loja... Como é que é? É uma loja de penhasca, de caça. Mas, cara, tem todo o arsenal ali para despertar um gatilho. É, então, como é que pode isso, cara? É muito bizarra essa parada. Mas, beleza. São conveniências de roteiro, sabe? Que não ficam tão banais, assim. Que dá para a gente relevar, saca? Ele vive agora como o Jim Lintzen, né? Ou o James Lintzen. Mas ele prefere ser chamado de Jim. Uma curiosidade, até para quem ouviu outro episódio, ou quem já assistia Dexter e sabe, o Lintzen, né, do Jim Lintzen, é uma homenagem que eles meio que fizeram para o escritor, né, dos livros. O Jeff Lintzen, que é o escritor das obras do Dexter. Então, tipo, aqui o nome dele, o pseudônimo do Dexter, vamos dizer assim, é Jim Lintzen. Bem lembrado. E a gente vai passar todo o episódio aí do Dexter vivendo uma nova vida. e eu não vou esquecer o do Dexter dançando e rindo. E porque, assim, a gente ainda tem uns gatilhos de coisas que ele faz, né, que a Debra fala para ele, tipo, viva sua vida normal, faça o padrão. Que é o padrão Dexter que ele tinha. O padrão de ele fingir as emoções. Então, tipo, ele sempre fazia as coisas rotineiras. Chegar na delegacia com a caixinha de donuts, aqui ele faz a mesma coisa, ele chega com uma caixa de doce para todo mundo, sorrindo. Então, tipo, os padrões do Dexter ainda estão ali. Essa ligação dele da emoção ainda existe ali no subconsciente com a Debra. Ela ainda funciona como esse gatilho ali para ele e tal, assim como era o Harry, mas o Harry não era na emoção, né? Era mais na parte da caça mesmo, vamos dizer assim. O Harry era ligado à caça de ir atrás dos assassinos e tal. Aqui a Debra não. Ela é ligada a esse ponto de, tipo, continua fingindo aí, faz os seus padrões e não foge disso. Então existe todo esse ponto. E a gente começa a ver isso a começar a crescer a partir lá da metade do episódio, que a gente tem um personagem que é o Matthew Caldwell, ou Matt Caldwell, como ele é chamado, que é o filho do, vamos dizer assim, do magnata do vilarejo. Filho do cara, fez merda no passado, o Dexter começa a descobrir isso, e ele começa a ficar com ódio do cara. E eu acho que ali o passageiro sombrio dele começa a tomar forma, de volta. Mas ele se segura por causa da Debra. Ela segura ele, né? Sim. Até o exato momento que ele não aguenta. Por quê? Porque o cara matou o meu servo, velho. Meu servo branco. Você tá doido? Como é que tu mata o meu servo, bicho? Eu tô lá o episódio inteiro correndo atrás dele, mano. Só pra ver a beleza dele. Eu não mato ele. Eu só quero ver a beleza do animal. Aí tu vai lá e mata o meu bicho. E acho que existe um contraponto ali que é a primeira vez que ele tá chegando perto do servo, né? Ele vai passar a mão nele. De repente vem um tiro do cara e voa o sangue na cara do Dexter. Eu acho que ali fez meio que um contraponto, sabe? De ele ter sentido o sangue do gosto de novo. O sangue do gosto é cruel, hein? O gosto do sangue. Olha só. Eu acho que foi muito mais pela questão do sangue. Eu acho que deram um contraponto bacana ali numa cena toda branca. o servo é branco, né? E na hora que ele sente o sangue ele não se segura. Pá! Ele dá-lhe uma coronada na cara do cara que cai no chão. E ele mesmo depois que ele acorda, né? Porque ele já teve uma visão antes, né? Lá na festa, quando ele vai pegar o rifle pro cara. Ele teve o cara falando um monte de bosta lá. Sim. E ele teve a visão dele batendo no cara. E na verdade não aconteceu. Quando isso acontece, ele meio que fica olhando, tipo... Ele olha, ele tá meio com uma cara meio que sorrindo. Depois ele fecha porque eu acho que ele se toca. Caraca, eu não tô sonhando. Eu fiz agora de verdade. Aí ele se toca do que ele fez. E é nesse exato momento que o nosso querido Dexter Morgan acorda. É o despertar dele, né? Eu acho que a questão do sangue foi muito mais forte pra mim. Sim. Porque durante o episódio, ele comenta até pra... Um dos caras ali, não vou lembrar o nome agora. Ele fala que ele tem um grande problema com sangue. E aí, depois de tanto tempo, vendo o sangue jorrando na cara dele, aquilo ali pra ele foi tipo assim, cara, deu, sabe? Foi a gota d'água, sabe? A gota d'água, a gota de sangue. Olha só. Estamos impossíveis hoje. Oxe, Mari. Aí é nesse momento que aquilo que eu falei da narrativa lá inicialmente, de a gente ter a marca registrada da série do Dexter, além do consciente Harry, ela ser narrada pelo Dexter, de ele conversar, não com a gente, porque ele não é aquele narrador que fica conversando com o telespectador. Ele conversa com ele mesmo. Você que tá assistindo, parece que ele tá relatando as coisas pra você. Mas na verdade ele não tá. Ele tá relatando pra ele mesmo. Ele conversa, né, internamente com ele mesmo. E era uma coisa que não existia aqui no primeiro, na primeira metade, vamos dizer assim, porque era uma parada nova. Ele tava agindo como uma outra pessoa, ele precisava esquecer o passado dele. No exato momento que o Dexter Morgan acorda, que ele mesmo fala, né, hello, Dexter Morgan, na narração, é naquele momento que a série volta a tomar a forma da série original. Então ele volta a narrar os acontecimentos. Agora é Dexter. Agora você tá vendo o Dexter. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Quer dizer, estamos assistindo o Dexter novamente. Isso. Aí começa todo o ritual, né, ele coloca plástico na cabaninha lá, amarra o cara, e ele faz o sangue, né, ele corta o sangue da bochecha dele, ele pega dois pedaços de vidro, já que ele não tem bisturi, não tem nada ali, e ele faz a lâmina, né, encontra uma lâmina uma na outra, coloca ali, conversa com o cara, naquele mesmo ritual dele de fazer o cara confessar a parada que ele fez, o cara confessa ali, todo mundo chororou, e ele mata ele. E a gente vê estampado na cara do Dexter o prazer de volta por ele ter assassinado o cara. Sabe, tem até um respiro, assim, um suspiro forte dele. E a gente tem ele, né, desmembrando todo o corpo. A gente tem uma primeira vez, cara, na minissérie, na série original você não via isso. Mas aqui a gente vê, desmembrando, né, a gente vê ele pegando a cabeça do cara e botando no saco, né. Exato, cabeça, é. Aqui tá o... Como é que se diz? A verdade... Pois é, porque a gente não via isso no original, sabe? Você não via isso. Você entendia, porque às vezes você via uma mesma cena que a gente viu agora, né, que ele pegando a serra e o sangue espirrando na cara dele. É, mas você não via, tipo, ele pegar o braço e jogar no saco, pegar a cabeça e jogar no saco, sabe? como você vê aqui. Ele arruma um buraco, né, ele mesmo fala, né, que não tem o lugar pra ele esconder lá no mar, mas ele tem um buraco. Ele tem um buraco lá na neve e ele joga ali. O cara joga o bagulho na neve no quintal dele, mas beleza, Dexter. Tamo aí. Entendeu? Tamo aí, tranquilo, entendeu? É verdade. Mas é porque ele ainda não tá pensando direito, né? Tanto que ele não limpa o sangue, né? E pra mim é assim... Ele não limpou o sangue da neve. Eu ia dizer, ele tá fora da zona de conforto dele, né? Então, acaba sendo muito também... Tipo assim, fica muito claro pra mim também que quando ele sai dali dessa cena, né, que ele mata o cara, desmembra ele, aí a Debra aparece, assim, e tenta mais uma vez falar pra ele não ir lá e ele não. Ele vai lá atrás do filho. Exato. Conta, né, assume que ele é o Dexter Morgan. e aí vem pra isso que o Josimar falou. É a cena que ele traz o filho pra dentro de casa, meio que assim, vamos ali, vamos conversar, vou assumir meu papel como pai e a gente vê o sangue marcado na neve. E isso pra mim é muito... Fica muito, tipo assim, evidente de que... Até aquilo que tu comentou, Josimar, de que era um cenário todo branco, todo limpo, né? O cervo branco. Não, agora o sangue está aqui. Exato. Voltou-se a sujar o branco e está manchado, né? É, a Dexter manchou o lugar perfeito, que provavelmente só tinha corrupção e umas paradinhas a mais, mas agora não, agora tem um serial killer ali. E você consegue ver lá fora, é exibido no Showtime, aqui no Brasil a gente tem pelo Parliament Plus. Lá fora foi exibido, né, um teaserzinho que geralmente eles fazem, que conta o que vai acontecer a temporada inteira, né? Lá no YouTube você consegue assistir. Que lá mostra várias coisas que vão acontecer e a gente vê que tem um outro serial killer que vai aparecer. Porque nesse episódio piloto a gente vê um momento que tem um mural lá da polícia de garotas desaparecidas. E a gente tem uma garota que entra lá que até não tem dinheiro, né? Aí o namorado do Dexter vai lá e paga o lanche pra ela e tal, fala pra ela que tem um abrigo. Que nesse teaserzinho a gente vê que essa garota é pega por esse serial killer e tal. Então você vê que vai ter um novo serial killer na cidade, provavelmente ele vai bater de frente com o Dexter. Coisa que acontece em toda temporada do Dexter, como eu falei no outro lado, não é um spoiler. Cada temporada você tinha um assassino e esse assassino ia fazer uma ligação com o Dexter. Ia ter todo um embate envolvendo entre os dois. E a minissérie não vai ser diferente. Então a gente vê esse ponto e além do que a gente vê ali as investigações e tal, a gente vê que o Dexter é chamado na polícia pra depor alguma coisa, mas a gente tem aí a edição, né? A edição que sempre brinca, você nunca sabe o que é. Mas a gente tem todas essas jogadas aí. A gente chega ao ponto final de que é o medo. Né, meu caro Rodrigo? É o medo. Eu tenho medo, sabe, dessa minissérie? Eu gostei do piloto. Eu achei bem legal. Essa primeira parte ela é diferente, mas ela faz sentido. O que eles estão querendo contar. E depois quando o Dexter volta lá, e a narração volta, é Hello, Dexter Morgan, que foi o momento que me arrepiou. Naquele momento eu falei, meu querido, o Dexter voltou. Sabe, tipo, é, cara, é muito doido, né? Porque ele voltou pra matar alguém, mas não é nesse sentido que eu tô querendo dizer, porque a série, a série que eu gosto voltou. O estilo dela voltou ali. É diferente, mas o coração ainda tá ali. Mas o medo é essa minissérie surgir, ela vai ter 10 episódios, ela existir somente por existir. Sabe, tipo, não fazer uma necessidade, vamos dizer assim, de ela existir. Tipo, não, ela existiu porque a gente quer dar um novo final, aí eles fizerem ela e acabarem não dando um novo final. Sabe, tipo, o meu medo é esse e o meu medo é de eles repetirem muita coisa. A gente tem aqui, a gente sabe que o Dexter, nas últimas temporadas, ele queria muito de proteger a família. A gente teve várias dessas partes com a Debra e tal. E aqui a gente vai ter com o filho dele, com o Harrison. Então, o meu medo é eles repetirem a situação Dexter e Debra aqui, com Dexter e Harrison. De eles fazerem esse mesmo sentido. E o medo maior meu é eles começarem a mostrar que o Harrison, ele é igual ao pai desse novo serial killer, ser o Harrison. Mas me dá um certo medo, saca? Esse é um plot interessante. É, é também, também. Eu acho que, é tipo assim, a primeira vista é um plot interessante, mas eu não sei o quanto isso no longo prazo ia ser legal, sabe? Ou curto prazo também, Dez episódios só. Ou curto prazo. Exato. O meu medo, o meu maior medo é que a série, a minissérie, tente corrigir os erros do final de Dexter e traga outros erros, sabe? É, exato, exato. Se eles pegam o que aconteceu nesse primeiro episódio, pegam as situações finais lá de Dexter e tentam fazer ligações até interessantes, pegando, por exemplo, a questão da Deborah, né? Que ficou ali nesse diálogo de consciência do Dexter. Beleza, funciona, interessante. Mas se se cria algo a partir disso, ou como a gente falou, com a função da identidade, desse serial killer ser algo tão chocante quanto isso, não sei. É, eu também não sei. Eu acho que talvez ficasse um pouco sensual. Exato. É, o que nós podemos fazer? Esperar. Vamos acompanhar, né? Vamos esperar e vamos acompanhar. Você que está escutando, né, esse programa está saindo na quarta-feira, na segunda-feira agora, já saiu aqui no Brasil o episódio 2, mas como a gente falou, o episódio está na segunda e nem sempre a gente consegue assistir segunda para gravar. Quem está acostumado aqui com degustando sabe que a gente grava o podcast na segunda para dar tempo de a gente editar tudo, né, aquelas coisas costumeiras de podcast e às vezes a gente não vai conseguir assistir na segunda para poder chegar e gravar. Então por isso que a gente está fazendo, né, com essa diferença de uma semana. Então o episódio já saiu, agora na segunda, quem está acompanhando e já assistiu, a gente vai assistir e na semana que vem, quando já tiver saído o terceiro, a gente volta na quarta para falar sobre o segundo episódio. Mas o que interessa que Dexter está de volta, espero que essa minissérie faça jus e que ela traga, de fato, um final, que a série original merecia. Depois de oito anos mexerem em Dexter, cara, que seja algo incrível. Por favor, tipo, não menos que isso, entendeu? Não menos que isso. Fica aqui o nosso degustando sobre New Blood ou Sangue Novo, para quem é os brazucai, e amanhã tem mais podcast. Podcast duplo. Qual vão ser? Qual vai ser? Olha aí. Eu não sei, meu querido, eu só sei que espera, porque tem dois podcasts saindo amanhã, consequentemente, três podcasts saindo nesta semana aqui na Geek Universal. Antes de a gente encerrar, o Rodrigo está aqui pessoalmente, então vai mandar para nós aquele momento, aquele momento poderoso. É isso aí, Jesus Mara, aquele momento padrão aqui no Negustando Séries, que é a Hora do Jabá, em que eu vou pedir para você que ainda não nos segue, seguir lá no Instagram, no arroba Geek Universal, e também, por gentileza, lá no meu perfil, o arroba Resenha Após Créditos. Estamos por lá falando sobre filmes e séries, tem muito conteúdo legal por lá, então dá essa moral, segue no Insta, acompanha nosso conteúdo, e você que está ouvindo o nosso podcast, por favor, divulgue ele, divulgue ele nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, aonde for, divulgue o podcast, ajude a gente que está aqui produzindo conteúdo semanalmente, com qualidade para vocês, então dá essa forcinha aí, e use a nossa hashtag, que é a hashtag Degustando Séries, em qualquer rede social, coloca lá, hashtag Degustando Séries, que também facilita para a galera chegar nos nossos podcasts aqui da Geek. Caso você queira falar conosco, você pode falar pelo Instagram, lá pelo direct, ou no comentário desse podcast, na publicação desse podcast, lá no Instagram da Geek Universal, ou se não, pode mandar um e-mail para podcast arroba geekuniversal ponto com ponto BR, podcast arroba geekuniversal ponto com ponto BR, só colocar no assunto lá, Dexter, New Blood, episódio 1, Degustando Séries, Dexter, enfim, coloca o título ali sobre o assunto que você quer trazer, um feedback, uma sugestão, uma crítica, a gente vai receber, a gente vai ler, vai te responder, e quem sabe, se for uma teoria, algo que a gente não pensou ainda, traremos aqui para o podcast, e daremos crédito para essa pessoa querida que pensou aquilo que a gente não conseguiu pensar ainda. É isso, Rezumar. É isso, então, e amanhã, como dito, podcast duplo saindo aí, então, quando sair, você vai descobrir, vai ter surpresa, vai ser podcast duplo, podcast triplo, não sei, vocês vão entender quando chegar amanhã, olha só, será que vai ter três podcasts amanhã? Será que vai ter dois? Meu querido, só espera, que tem surpresa amanhã vindo aí, e como dito, semana que vem, Rodrigo e eu, estaremos de volta para comentar o segundo episódio de Dexter, New Blood. Obrigado a todos que nos escutaram, nos encontramos amanhã, nos encontramos semana que vem, e nos encontramos diariamente em nossas redes sociais. Obrigado, até mais, fui! Valeu, galera, até a próxima! Valeu, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.